Finalmente encontrei um jogo que o HASH é ruim. Ah, meu jogo tem isso vários. O que é PCH? Com ele, né? Com o humano. Eu sei como escreve isso aqui, mano. Vou passar isso aqui. Você tirou o objeto, japonês? Tirei. Ah, tá. Esse aqui vai ser eu e mais uma pessoa que vai botar, certeza. É assim que escreve? Nossa, eu não sei se é assim que escreve isso aqui, cara. Ah, é assim mesmo. Cara, se não aceitarem, foda-se. Meu Deus, cara. Duvido que alguém bote isso. Não bota! Não bota! Tá vendo que sempre colou no mal, velho? É, eu tava procurando uma marca com ele. Lamber, beleza. Ok, tudo certo. Caralho, língua. Meu Deus, eu pensei em língua e outra coisa e não pensei em língua aqui, cara. É. Eu pensei em língua não sei do que, velho. Lutar, limpar e lamber. Lamber é uma delícia. Foi aqui que tu botou o lamber, né? Não, eu botei o lamber. Não, foi eu também. Eu botei o limpar. Eu botei a língua e lamber. Botei limpar. Leves, Lamborghini. Lamborghini, não é assim, me desculpa. Lamborghini tá errado, desculpa. Lamborghini tá errado. Não vai. Eu não sabia escrever, eu só chutei. Leves também não é assim, né? Leves é com N. Lagosta, lesma, lagarto, lepra. Não, lepra não. Lepra é uma doença, filho. Lebre eu aceito. Ah, é lebre. Lebra, pelo amor de Deus, hein? Eu errei, eu errei. Lepra é doença, velho. Pra mim, gente, me veio lá a doença e eu botei, velho. Lepra é foda. Lebra é foda. Passou errado, hein, gente. Ribando, Lituânia, Londres, Luxemburgo e Los Angeles. Lebre? Lebre é um bicho tipo um coelho. Lebre é um coelhinho, gente. Não, leves passou errado. Leves, já por aí. Ah, já passou o Leves, gente. Ah, que bosta. Eu botei, eu acho que ninguém mais botou o Leves. Letícia, Laura, Larissa, Laís, Loré, Lorraine, Lorraine, Lorraine. Eu aceito, Lorraine. Não, eu vou aceitar, mas é, né? Eu aceito, é triste, mas eu aceito. Linds e Lorraine. Lorraine. Ele é tão legal. O cara que botou o Lorde e botou o Ar. Larissa e a Manoela. Quem botou o Lorde mandou muito. Quem foi? Linds e com o Ar. Ô, Lorraine. Linds e com o Ar. É com o Ar? Let me believe it. Linds e com o Ar, tá errado. Meu Deus. Qual que é? Life's Strange, Lego's Star Wars e Lego Batman. Olha, são dois jogos diferentes. Gestei. Eu botei o Star Wars. Lagosta, Leite, Laranja. Meu Deus. Como é que eu lembrei de Laranja, cara? Mano, eu deixei um bando sem botar. Não dá pra não ter tempo. Alguém que botou o Lagosta em Animal, colocou ele em Alimento? Eu botei nos dois. O Jeff é Louro. Desde quando que o Jeff é Louro? Eu botei em Alimento, mas não pensei em Alimento. Não é Louro, é Louro. Os dois estão certos. Os dois funcionam? Louro não. Os dois estão certos. É Louro, é Louro. Os dois estão certos. Vamos lá. Louro, é Louro, é Louro. Exato, eu deixei passar. Ladrão é a segunda profissão mais antiga do mundo, filho. Ah, pelo amor de Deus. Ladrão como profissão. Ladrão não é profissão. Eu não botei, mas deixei passar. Ladrão. Pelo amor de Deus, lutador, claro que é. Dá ready, porra. Só sete. Só sete. Perdão. Eita, caralho. É o quê? Puta que pariu. Nossa, eu não sei nada. Cadê? Ah, caralho, velho. Ah, mano. Parece ser difícil, hein? É bem difícil. Olha, mano. Meu Deus. Ai, ai. Não, aqui é cunhacá, né? Não é? Mano, até todo mundo é difícil com o véi. Ai, mano. Na moral. Elebridade, eu não tô pensando. Ah. Não me cunho, cara. Meu Deus. Meu Deus. Ah, vou tentar, velho. Meu Deus. Ursula é o nome cunho. Ursula. Ursula. Urologista, Uber. Aceito. Uber. É motorista de aplicativo. É motorista de aplicativo. É motorista. É marco. Uber, não. É motorista. É motorista. Uber, não. Eu já fiz urologista. O bator, mano, não. Tá escrito errado. Não. Não escreve. Não é assim. O bator é errado. Tá muito errado. O bator, mano. O caralho, como é que eu lembrei de urso? Eu sabia que animal era fácil. Só não vinha na cabeça. É, eu também não venho. Um Celso. Um Celso, um Celso, um Celso. Um Celso existe. Existe, existe. Um Celso existe. Urbano, um Urbano. Urbano, um Urbano. Não existe. Urbano, não. Existe urbano, cara. Não, não. Um Celso existe, mano. Eu botei ursula, gente. É isso eu manda pro pôr o seu cara. Ursula existe. Olha só. Exato. E o é us? Eu botei ursula, mas eu estudei com urbano. uma equipe muito especial ou é genérico, é genérico, existe Unity existe, Unity existe Unity existe Unity existe? É, não sei Eu estudei com Urbano, velho Urbano? Eu juro que estudei Urbano, Caldeira, Under Armour Urbano, Urbano, Urbano Meu Deus Eu não lembrei, desculpa aí Internacional Caralho, me deu até dor de cabeça Caralho, eu não lembrei de Under Armour Uretra, Úmero, Úvido Nossa, não lembrei de Uretra Uvido não Úvido não Úvulo existe Úvulo existe Úmero, Úmero, é, tá certo? Tá certo, tá certo Úmero tá certo Úvido tá, Úmero, mas tudo bem Úvido existe, velho Úvido não Humedecido Humedecido não Humedecido, ah tá, ele é humedecido É com H, humedecido Como é com H, mano? Não, não é com H Não, não é com H Humedecido, pô Humedecido Humedecido Humedista, cara É, mas tá errado isso aí É um humedecido, não Humedecido Humeraba, Unganda Austrália, não Austrália, não Austrália, não É por isso que nego dá stop, velho Para de dar stop, é, deixa o nego ditar Humedecido Uva Humis Humis não Humis não Eu não conheço Humis 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 é uma doença, velho É humis com H, viu Eu não vi comi Tá errado Urinar, urrar, usar, unir, utilizar Urubuzar não 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 Tá errado, não é o Antio. É o Antio, não. Amber, o que é Amber? Amber não tem. Amber pode tirar. Antio e Amber não vai. Não pensei em um. Ah, mano. Caralho, eu fiz 45 só? Como assim, cara? Ah, tiraram o meu Uncelso, né, cara? Mano, como é que tiraram o meu Uncelso, cara? Eu deixei o Uncelso. Bota um Uncelso no Facebook. Não, você confundiu. É Celso Unzete, ô raiado. Não, mas existe um Uncelso, cara. Não existe. É Celso, não existe, cara. Existe. Não existe. Existe. Um Uncelso, foi foda, velho. Não existe, cara. Um Uncelso, é um Uncelso. Dois Uncelso. Não existe, cara. Não existe, cara. Dois Uncelso. Existe, existe. Foi pior do que ver o Austrália lá. Pegou muito pesado, velho. Com um Uncelso. Não vou botar isso. Mas eu queria botar isso. Caralho, mano. É assim, gente? Não, é assim, né? Ai, meu Deus. Aqui tem que escrever certo. Ó, se falar que isso aqui tá errado, eu vou quebrar. Eu acho que é assim, cara. Isso aqui eu não posso deixar, vai. Nossa, velho. Meu Deus, cara. Ah, cobrei. Eu não sei, velho. Ah, é. É, não sei. Caralho, tem coisa que pensar é foda, viu? É, eu vou tentar. Não sei, tá. Não dá, velho. Ah, eu vou botar isso aqui. Se eu não aceitar, eu vou botar isso aqui. Chupa! Just Dance, meu Deus. Just Dance. Jonathan, Jurandir, Jessica, o nome dela é... Não dá pra pôr... É Gil, inglês. Não, Gil não vai, velho. Não, mas Gil, inglês tem. Gil, vale. Vou deixar Gil. Vou deixar Gil. Jack and Gil. Vou deixar Gil. Gil, vale, vale. É, eu vou deixar também passar. Jeep. No, é. É Jordan ou é... Não é Air Jordan. Jordan é marca. Jordan é marca. Jordan é marca. Air Jordan é o tempo. É Jordan. Ele foi na loja da Jordan. Jordan é a marca. Eu supei tudo isso que era subsidiário. Ah, você acha que eu prestei atenção? Jordânia, Juquerry não existe. Juquerry não existe. Juquerry? Jaraguá. Deixa eu procurar isso aqui. Johannesburg. Juquerry, eu sei. Johannesburg tá correto. Eu acho que existe. Eu sei também, Johannesburg tá. Juquerry não existe. Não, não existe. Juquerry não existe. Tira então. Tá, o resto tá certo. É, não, mas é a Juquerry. Tá escrito... Olha, mano, eu vou falar que você tá sem o Google, mano. O Jeff é uma celebridade. Não é, não é. Nem Joana. A Joana é o quê? A Joana não. Quem é Júnior do Santos? Júnior do Santos é lutador, tá doido? Não sei, não sou isso. Juiz, jardineiro, jogador. É, a Joana é cantora. Jogador vai passar. Vai passar. É genérico, mas passa. Pode ser jogador de qualquer coisa. Não deixa ser um profissional. Eu não botei, eu não botei. Meu Deus do céu. Jurassic Park, Jurassic World. Caralho! Caralho! É, tem jogo. Tem jogo, tem jogo. É, pior que deve ter mesmo. Deve ter um jogo Jurassic Park. Eu joguei, eu tenho. O jogo do Jurassic Park. É caralho. Jumande. Jogos Mortais. Just Shut Me, Joker. Joker? Joker é o filme que vai passar por. Vai sair o filme agora. É, não saiu, não existe. Não, não existe. Não, não existe. Não, não existe. Ah, não, não existe não. Jack de ló. Não, mandou bem. Jabuticaba podia também. Jumento, jacaré, jegue, jiboia. Tudo vai. Boia foi bom, velho. Jumento. O Jeff é jumento. Japonês, justo. Ele não é japonês. Jóia. Jóia. É japonês, não é japonês. Ele não é japonês. Claro que ele é japonês, cara. Como que o Jeff não é perfeita por resto? Eu botei justo. O Jeff é joia. Jóia. 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 Eu botei jóia. 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 Jóia é um verbo, pelo amor de Deus. Jóia é um verbo, pelo amor de Deus. Jóia é um verbo, pelo amor de Deus. Tá tudo certo aí, mano. Os três estão jóia. Opa, desculpa. Joelho. É, joelho. Eu não pensava que era a coisa mais triste. Foi eu. Como é que eu pensava no meu juqui aí? Como assim, eu fiz 35 nessa, velho? Não pode ser dos dois. Eu acho que eu acho que é o quinto, velho. Tu que tem cara de joelho. Eu deixei, eu deixei. É possível, cara. Caralho, jugular, mano. Jugular. É, jugular. Eu fiz só 35 nessa, velho. Porque tu é noob. Tu é muito jovem, acho. Quando tu tiver a minha idade, velho. Já botei caba. O Colombo tá me irritando. O Colombo tá colando do chat, velho. Ah, isso eu não tenho dúvida. Meu Deus, esse aqui é pesado. Porra. PCH com X, velho. Eles vão dizer que não existe, produção. Por que eu, mano? Eles vão dizer que não existe. Nossa, esse aqui não dá, cara. Esse tá foda, hein, velho. Ah, esse aqui eu nem sei, velho. Esse aqui vai... Não sei de nada. Nossa, falta o Colombo dar stop nesse também. Ah, pelo amor de Deus. Ele vai fazer desoação, certeza. Se liga. Cara, com X. Profissão com X, cara. Cara, eu tô travado. Eu não fiz nada ainda, cara. Nenhum. Nenhum. Cara, eu acho que eu... Vamos ver se alguém vai botar. Fica de olho no japa aí. Ai, meu Deus. Eu só tô rindo, mano. Eu só tô rindo. Deixa eu rir, mano. Meu Deus. Foda. 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 É que eu tava esquecendo aquilo ali, mano. É, tá, gente. Agora eu já olhei o chat e não vou mais pôr agora. Nossa. Essa eu não consegui, gente. Tentei. Cara, não fiz nenhuma. Xerife? Caralho. Boa, cara. É minha, filho. Essa foi minha. Essa foi boa. Mandou bem, velho. Xuxa e Xuxa Meneghel. Eu achei os dois. Pode deixar. Ah, ok. E é Meneghel, hein. Xangri Lá, vocês vão dizer que não existe. Xangri Lá com X? É com CH. É com CH. Não, é com CH. É com CH? É com CH. É com CH. Xablau? É CHablau? Xablau? Xablau? Xablau não. Xablau não. Xablau existe também? Xablau não. Xablau não. Xablau não. Xablau não existe, velho. Xuxa não é nome. Xuxa é celebridade. Não, é um nome. Xane? É um nome, pô. Não, não é nome. É um nome, é igual Pelé, porra. Xane é Xablau. Não, Xuxa é nome, pelo amor de Deus. Eu aceito os três. Não, é nome, pelo amor de Deus, mano. Que nome é genérico demais, velho. Xadrez não. Xadrez não. É um adjetivo, filho. Não é um xadjetivo. Xingado também não. Ah, não. Xingado também não. Só o xenofóbico e o xereto. É, dá um xingado não é exato. Xexelento, velho. Xexelento. Xexelento não. Xexelento não. Xexelento não. Xexelento é bom. É, eu vou deixar o xexelento. É só xereto e xenofóbico, cara. Xuxa não é marca. Xuxa não é marca. Xuxa não é marca. Como que dá uma marca? Caralho, posso que foi o Xão, não é. Marca famosíssima. Xuxa é uma marca. Ué, mano. Xuxa é uma marca. Eu acho que é uma marca. Óbvio que fui eu. X salada, fui eu também. X salada, tá. É, eu coloquei o x salada. Xsburg podia ter errado também. Todo mundo botou o x salada. Todo mundo podia ter colocado x bacon, x calabresa. Xuxa não é marca. Só o xuxa ali não vale. Xuxa, os duendes. Tem que aceitar. É o nome do filme. X-Men, Q-E. Não, mas só o xuxa não pode. É, e X-Men é Q-E. X-Men tá errado. O X-Men tá errado, é verdade. Tá errado. X-Files é aqui no X, viu? Não, é X-Files. X-Files. Pode deixar X-Files. Ah, tá. Xuxa's The Game não existe. X-Men, X-Files. X-Men 3 é um jogo, mano. Locura. X3 é um jogo físico, mesmo. X-Men. X-Men existe, X-Men existe. X-Men existe, X-Men existe. É meu? O que que é Nenhum? O X-C mission? O que? O X-Men. O X-Men? O que que é X-Men? O X-Men, xixi, mano? O X-Men é o negocio que tem cabelinho na mão. O X-Men é o X-Men. Xerocar, 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 xerocar não. Xerocar, cara. O maluco lembra de xerocar, mano. Xerocar, xingar não é com xerocar? Não, eu podia ter botado, né, mano. Caralho, só 7x0. Zero pontos, Matheus. Eu fiz zero, eu não pus nada, nenhum. A galera, o pessoal que falou, quem xerocou foi o reache, velho. Não foi, não fui eu. Pois é, entendeu? Tipo, eu não botei nada, tá ligado? Mas botar achando que vai passar é paia, tá ligado? E outra coisa também, xerocar é com ch, viu, só 7x0. Não é pro x, não. Eu tirei xerocar. É, eu tentei passar, né. Também tirei também. E a xerocar é. Ele falou que xingar é com ch por isso. A marca podia ter botado xvix. É verdade. Podia, é uma marca. Podia, vai, velho. Ah, não, mas só tá caindo as letras lixo, cara. Ah, mas aí vai tomar no cu, né, velho. Ai, 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 caralho, velho. Ah, mano, que merda. Acho que é assim, né, gente. Não sei nada. Isso aqui, isso aqui tá certo, mano. Isso aqui, eu não faço ideia, isso aqui tá certo ou não, velho. Eu espero que isso aqui esteja certo, senão eu vou passar a vergonha. É... Meu Deus, cara. Não, isso aqui não é. E agora, gente, é assim que escreve? Eu não posso olhar o chat, mas eu tô bem na dúvida. Vou mudar aqui pra não... Não, acho que aqui tava certo, né, cara? Ah, será que? Não, não, não. Ah, eu vou deixar isso aqui. Isso aqui, eu desmoço aí. Não, ah, não tem alimento, né? Ah, não, tem sim. Deve ter, eu só não tô pensando. Eu também não sei se aqui tá certo, meu Deus, eu não sei, cara. Nossa, eu tô mal nessa, velho, hein? Tô bem. Ok, ok, um alimento eu lembrei, filmes e animais. Animais tá foda. Marcas também tá foda. Ah, mano. Ah, esse eu não sei, cara. Eu não sei nada desse aqui, velho. Eu, mano... Quanto Break? Quake. Fui eu, filho. Nossa senhora. Eu nem passei por... Mano, eu nem passei por jogos, cara. Eu tava tão preocupado. Eu também não cheguei nos jogos. Mas eu lembrei do Quake depois. Mas o Quake eu nem lembrei, né? Eu não sei de nada, cara. Queijero? Não. Queijero é? Queijero é? Queijero é? Queijero é? Queijero é? Queijero é? Queijero é doido, hein, mano? Queijero é doido, hein, mano? É junto. Eu vou deixar passar. É junto, mas eu vou deixar passar. Parabéns, Quake Silver, velho. É junto, é verdade. Tô velho, filho. Quieto, querido, quebrado. Concordo. Quebrado. Quebrado, ó. Quebrado, velho. Quebrado, velho. Vou ter quebrado. Quebrado, quebrado, quebrado. Nossa, como é que eu não pensei num verbo e com o quê, cara? Meu bem querer. Eu acho que eu nem cheguei lá, na real, velho. Teve vários que eu não pensei porque eu não cheguei. Animais, não. Quero quero e querubim, velho. Quero quero, velho. Querubim e Anjo. Mandaram muito. Querubim e Anjo. Não lembrei de quero quero, velho. Quero quero tem pra caralho aqui, mano. Eu já fui atacado por um, até num vídeo tem, meu. Qatar, Quebec. Qatar é assim? É. Eu quase botei com Q, velho. Nossa. É, Qatar. Eu tive que botar o Qatar, né, aqui no K, eu tentei passar e não deu. Quilatifa? Quilatifa, velho. É só com F. Não tem dois F. Quico é com K. Quico tá errado, velho. Quentin Tarantino e Quilatino. Mano, eu tinha botado Quentin Tarantino, mas eu não tinha certeza se era isso, aí eu troquei pra Quilatifa e troquei errado ainda. Aí, Kiko tá errado. Foi triste demais, velho. Queixo. 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 Queixo é nada. Queixo é nada. Queixo e K vai embora, mano. Quase famosos. Cristo of Life, não conheço. Não conheço Cristo of Life. Quest for Life. Não conheço, mano. Não existe, não existe. Não existe. Quase famosos existem. Quas for life, enfim. Quest for Life, também. No крinis. Não existe, velho. Qui2. Qu拜. Ta errado. Quie2 é o nome, cara. Aff. Kie2. Quinto. Quintana e Quinto. Quentin não é. Kie2. Não, Kie2. Quem é Q Dazu? Quem é Q wtентиata eu aceito? Que Rodrigar em Janko. Quinton Jackson é o lutador FC, filha da... Não. Eu só deixei em Kiko, velho. Quentin e kiko, eu falei assim não. Eu só deixei Kiko. Porra, que legal você não deixou Keaton? Eu não, eu só deixei Kiko. Não, o Japa falou que não deixou. Eu só deixei Kiko ali. Ah, vai tomar no cu, só que você é bull você não deixa o nome. Então o nome é muito popular, você tira a porra do Keaton. Eu tirei, mas pelo visto, pô, deu o valor aí pra você. Ignorante. Caralho, eu fiquei muito pra caralho, eu juro. Vai tomar no cu. Keaton. Foi foda, não lembrei de Quero Quero. Mas é mais fácil. Colono, você tá olhando o chat, Colono. Tu? Ah, é certeza. Esse gênero não funciona. Que homenagem ao nosso amigo aí. Caralho, mano. Não sei se tá certo, isso aqui é foda. Não tem que ser, né? Esse aqui tem que ser isso, gente. Não tem jeito. Ah, mano. Não, eu vou fazer diferente. Será que eu zoa? Eu não vou zoar, velho. Eu não vou zoar não, velho. Eu não consigo botar do jeito certo. Eu tô botando do jeito errado porque não dá. Não dá pra botar do jeito certo. Tá bom. Hello. Ah, vai tomar no cu, cara. Eu tô no cu do jeito, mano. Se tiver um... Mano, por que você fecha tão rápido, mano? Porque eu sou inteligente. Calado, cabeludo, corno. Deve ser. Gostei do corno. Quem foi? Cavaco, cabaço. É cabaço. Não, ele não funciona, tá certo. Cansado, gostei de todos. O cansado eu coloquei em lembrança aí, nosso amigo Batero. Cabeça, cotovelo, cócex, fui eu, coração. Tá lindo. Tá bem. Cobrador, carteiro, cozinheiro e cardio. Tá lindo. Boston. Congo, Conan, Cabar, tá errado. Não existe Cabar. Acabou, viado? Cabar, mano? Congo, vale. Congo, filme. Congo, filme. Congo, filme. Cabar, não aceito, não. Cabar, não. Cabar, não. O Bárbaro. Caki e Caja. Cajá. Caju, velho. Cajá, Caju. Cajá, Caju. Cajá, tá certo. Tá certo. Tá certo, Cajá. Cajá. Celso, um Celso não existe. É, agora existe sim. Cala a boca. Colono, não. Se não passou Jeff, não vai passar Colono, não. Colono não vai, não vai. Colono não vai, não vai. Colono não vai. Não vai. Quem que é o Celso, um Zé? É, é assim, é um comentarista de futebol. Tá, ok. Tá bom. Só tirei o Colono. Esse é o tal do Celso. É, o Ceará. Cascrevânia. Que é um calope duro e pode tirar. E... Calo a boca. Calo a boca. Só tiro o Ceará, é verdade. Chamar, comer, cozinhar, calar, cacar, não. Cacar. 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 É que fez caquinha. Cacar, foda, fez caca. Cacar. Cacar. Catou. Catou as coisas. Cata aí os bagulho de chão. Cacar. Cascadura? Cascadura tá errado. Cato, tucatas. Cascadura, quem não conhece Cascadura, velho. Eu não conheço. Eu não conheço. Eu não conheço Cascadura, não. Cês não são carioca. Se vale a cidade do bom, cara. Eu acho que não existe capão da Canoa, hein. Eu zoeira. Como é que eu acho que Cascadura é bairro, não sei se vai ir. Celso, Carlos César e Carla. Como você se tirou Cascadura, maluco? Eu olhei no chat e o pessoal falou que eu não conheço. Pau no cu dele. Pau no cu dele. Ó, eu botei. Eu aceito o C&A. Eu aceito o C&A. É o C&A. C&A tá errado, viu? C&A tá errado. Eu vou aceitar o E. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Não deve ser não, imagina. Eu vou aceitar. Assim como eu aceitei o Spyro. Eu entendo que seja. Claro que não é marca. Claro que não é marca, é bizarro você falar. No Call of Duty eu concordo que é marca, mano. Não, eu só não aceito aqui. Essa que é a questão, porque já tem jogo. É isso. Eu acho que Call of Duty tinha que ser Call of Duty alguma coisa, tipo, o jogo. Aí que não é marca. Então, exato. Não! É isso que eu tô querendo dizer. A gente não tinha que aceitar Call of Duty só. Call of Duty é a marca. Claro que tinha. Qual é o nome do primeiro Call of Duty? Call of Duty. É verdade, né? Nesse ponto de... Ai, ai, ai. Ah, foda-se. Meu Deus, como dá branco. Ah, vou botar aqui diferente que vai... Você viu que eu pensei isso enquanto tava em alimento, né, gente? Bom, vou tentar esse aqui, né? Não sei se isso aqui vai funcionar. Oh, louco! Lembrei. Não, 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 não. É assim que escreve, né? Ai, mano, falta umzinho pra mim. Não dá tempo. Não vai dar. Ah, não deu. Quase. Quase. Não consegui lembrar animal. Neverland, NBA Jam, Neo Vangelis, Nárnia, Netuno. Normais. Netuno, não. Neo Vangelis tá errado. Claro que não é assim. As aventuras de Nárnia. Não é só Nárnia o nome. É, Nárnia não é só Nárnia. Neo Vangelis tá errado também, pode tirar. Tá certo. Tá errado o Neo Vangelis, mano. Nariz e Nárnia, mano. Muito bom. Nariz, como é que eu não abri de nariz, cara? Eu falei, todo mundo vai pensar em nariz. Ah, ok, velho. É as crônicas de Nárnia, né? Exatamente, as crônicas de Nárnia. Natural, normal, nervoso, nojento, novato, narigudo. Concordo. Passar passou. Ninja Gaiden. Ninja Gaiden, velho. Errado, Ninja errado. Naruto tá errado também. Ninja for Speed. Naruto tá certo. É só Ninja Gaiden e NBA 2K. Naruto não é só Naruto. E Naruto, João? Naruto não é. Naruto, Shippuden, tem um outro nome lá, mano. Naruto é série. Nája, aceita, filho. Nossa, eu não pensei em Nája. Eu não pensei em animal. Foi aí que eu não coloquei. Nens. Norman Neymar, amigo do Reaxe. Eu não botei nome, velho. Eu não lembrei de Neymar, cara. Nem celebridade. Neymar eu botei celebridade. Eu não botei nome, velho. Grava. Faz um clipe e manda esse áudio pra ele aí, gente. Tipo, Neymar, que eu não lembrei do Neymar. Nanar. Ninar. 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 Um dos dois tá errado. Ninar sim. Ninar. Cantão de música são de Ninar. Nanar não. Nanar não. Claro que é. Não é. Não. Não é. Nabo. Não é Nectarino ou é Nactarino? É NEC. É NEC. É NEC. É NEC. Nabo tá chegando lá. Oxe, eu falo da minha mulher. Vou lá lá, amor. Mas não é, né? Você fala que tua mulher tem que tá certo. Nokia. Nazaré. É a marca de bolsa. Nivea. Ah, pô. Nivea. Nivea. Nivea é assim que escreve. É a marca de bolsa. Não, é Nivea. É Nivea. É de sabonetes. É, mas é assim que escreve mesmo? É Nivea com E, velho. É Nivea. É Nivea. É, o E é depois. É errado, é. Negociante. Perdão, perdão. Tá certo. Aí, os caras na fala. Passou, passou, gente. Passou. Negociante. Deixa passar essas bolsas. Deixa passar. Nicarágua. Namíbia. Tá correto? Nevada. Tá correto? New Zealand. Tá errado. É New Zealand. Cala a boca. Nova Zelândia. É New Zealand. É New Zealand, gente. É New Zealand. É New Zealand, gente. Não, não. Não, não. Deixa o meu Nivea. Mais celebridade. Não, não, não. Cara, ele é. Se não vale, né? Ele é mais celebridade que todos nós juntos aqui, inclusive. Não, vale. Claro que vale. Pelo amor de Deus, velho. Eu não gosto, mas vale, velho. Eu aceito todo mundo aí. Meu Deus. O cara é um dos mais famosos da internet brasileira. É, né? Ele é famosaço. Não importa se ele é válido ou não. Se é relevante. Vamos comentar, mas... É, então. Exato. É, igual depois de não ter aceitado a Kéfera. É verdade. A Kéfera. Eu aceitei a Kéfera. Não, então. Tô falando. É a mesma coisa de não ter aceitado a Kéfera. Eu não acredito que eu vou ter isso. Ai, amor. Deixa aqui, ó. Ai, meu Deus. Tá bom, Stony? Meu Deus. Tá feliz. Engraçado. Já foi, já foi. Tomar no cu, vai. Mano, foda-se. Chupa! Vai se foder, velho. Vai se foder. Vai se foder, velho. Que ódio. Fiquei deixei três em branco por causa disso. Tá tudo, tarantula e tigrim. Ok. Tudo válido. Eu deixei quatro livres, mano. TNT não era. Tíbia, tornozelo, tireoide. Caralho! Quem diria, mano. Parabéns. Parabéns, hein. Teóide foi eu que botei. Tatuador, traumato e traumato. Nossa, tatuador, velho. É, não querido. Tatuador foi boa. É óbvio que foi minha. Foi minha. Também foi tua? Thiago, Tony, Tales, Tatiana, Temer. Temer não. Temer não é nome. Temer é sobrenome. Temer é sobrenome. Temer é sobrenome. Eu e eu? Eu, coleção perdida. Os Tony tá trepando. Eu tive uma coleção perdida. Será que eu consigo entrar? É, você já caiu daqui, já. Ai, ai. É, se entrar você consegue, mas não sei se vai manter tua pontuação. Vou tentar. É, faltam só dois rodados. É, eu já ganhei de novo. Trapalhões. É osso ou Trapalhões? Trapalhões não? É, Trapalhões tá errado. Trapalhões não. É, eu tentei, né? Eu sabia que era osso Trapalhões, mas né? Tron. Claro que tron, pô. Claro que tron, pô. Pelo amor de Deus. Ah, o Led Jobs Zelda que o Rastro usou de exemplo. É verdade. Mas voltei, voltei. Qualquer dan, velho. Qualquer dan. Ah, voltei com zero ponto o tempo. Não, mas aí foi o Colombo me atrapalhou e eu tava começando a escrever. Trapalhões. Meu Deus. Falaram torta também, né? Trapalhões. Trapalhões. Eu não lembro. Tunísia, Toronto e Texas. Eu não botei, mano. Que bosta. Horrata com car... Meio de muito ponto nessa, velho. Tunísio e Chillira com car... Hi Martin. Uh, thank you. Team Martin, não, pelo amor de Deus, que poreta, não é? É Team... Não, então é só o T-M-A-R-T-N. É, tá errado. On my team, uh. Team Martin? Eu aceitei muito. Ah, eu e o Team Maya não veio Team Maya. Era melhor Team Maya, ksi, pa,uced. Olha os meus sumiram, cara. Os meus tu botei sumiram, velho. Eu botei traficante. Ele não tá aqui, ó. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu não sei nada. Tramontina tá ali. É meu? TNT não é marca, né? Eu botei traficante. TNT? Ah, é marca do filme. Ah, é verdade, é verdade. Olha isso, eu botei e tirei pra ser que não fosse, cara. TNT é assim, tá certo. Entendi que eu tirei zero pontos. E TNT é um energético também. Nossa, é verdade. Foi a primeira coisa que eu falei. O Colôno tá com zero pontos? É, eu caí. Ele caiu, filho. Nossa, é? Perdi, colonei, né? Eu tava com 700 pontos, pra vocês saberem. Ele vai ficar... Não, eu ganhei essa aqui, obviamente. Não ganhou, eu não tô vendo você em primeiro. Meu Deus. Acho que não vou aceitar aquele. Nossa, eu não tô sem botar não. Sei lá, velho. Um que dê menos polêmica, vai. Não, isso aqui é com... É com... Com o, não é com o H, não, velho. A dúvida, como é que eu não sei escrever isso, velho. É assim que escreve, gente? Não sei escrever isso. Acho que tem outro. Ai, nossa, tem esse. Meu Deus. Muito bom. Não, isso não pode. É marca. Pode. Adeus. Ah, com o H não é possível, velho. Não é possível, velho. Hannibal, tá errado. Tá errado. Ah, sério. Rapid Gilmore tá errado. Não, Rapid Gilmore tá certo. Ele tá dado. Tá certo? Tá errado. Vai tomar no cu, aprendendo. Então tá bom, então eu aceito. Vida da mão, mas não sei o que é. Nem eu. Vida da mão, mas existe. Não conheço. Homem de ferro e ritmo. Ok. Hipófise? Hipófise? Hipófise, velho. Hipófise, existe? Mas eu não sei. E o húmero? Qual a lógica do cérebro? Não, hipófise existe. Húmero, eu não sei. Ah, tá. Só não existe o húmero. Ah, sei lá, velho. Tirei. É, o sininho da mão. O sininho da mão. Hortaliça, filho. Hortaliça. 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 Nossa, eu não pensei em hortelã, hein, velho. É honrado, mano. Homofóbica, boa. Homofóbica, boa. Mas ele é pesado, velho. Iago, Ellen e Humberto. Iago com H. Existe. Eu conheço Iago com H. Existe. Eu botei, mas, né? Existe. Existe. Claro que é, mano. Existe. Honrar e harmonizar. Ok. Nossa, mano, não deu tempo de ter visto. É, eu não tenho honra. Não pensei em honra em momento nenhum. Harry Potter. Hotline Miami. Hits? Hits? O que é Hits? Não existe Hits. Pearl, o jogo? Pearl, o jogo. É o gote, filho. Hits eu não conheço, mano. Tirei Hits, velho. Hits eu não conheço. Tirei Hits. Hits também não conheço. Verdade. Ah, pensei que ia passar. Pior é aquele jogo todo estranho, né? Iena, ok. Elefante, não. Elefante, não. Elefante, não. Elefante. Foi eu que tentei o hipopo com elefante com a gata. Foi eu que tentei o elefante. Hayashi. Aí eu tava estranhando, mas aí... É Léo? O que é o que é o Léo? Pela nossa regra, não vale Hayashi. Não, eu tava lembrando. Eu botei Hayashi. Quem que é o Léo? O Léo não vai, né? Não vai, não vai, não vai, Léo. Eu tava escrevendo, mas o Colômbio é o Stop. Hayashi, quem é Hayashi? H&M, H&M. O primeiro vale. É o primeiro, o segundo. Primeiro, é o segundo. O segundo ali, eu não sei o que é, não. Então tá. Nossa, não vai ser o Léo. É porque não deu tempo também, é claro que eu não ia pensar. Ondurás, velho. Ondurás, não. Era Ondurás. É Ondurás. Aí tinha o Léo. Ondurás. Mano, tinha Holanda, eu não pensei em Holanda. Eu não vi o R errado, velho. Eu não cheguei lá, eu não cheguei lá. Carrossel holandês. O Durar foi triste. O Teleiro. O Teleiro, caralho. Onde que o Nego tá ali? Eu não sei de onde o Colômbio puxa essas coisas. O Colômbio não consegue falar direito e lembra dessas paradas. Eu não entendo. É verdade. Vamos jogar em pessoa. Eu também acho muito estranho, velho. Vamos jogar em pessoa, se joga. Vem de alguma... Vem de uma lenda isso aí. Em pessoa a gente vai sair no tapa. É verdade. Mas aí vai demorar muito mais. Vou provar que tem isso aqui. É verdade. Não, a gente vai jogar isso. A gente já tem o celular. A gente vai jogar isso na BGS. Ah, eu vou dar uma na cara do Valdep. E a gente vai filmar. E jogar isso pessoalmente. Eu vou dar uma dele. Eu quero ver a Alvespa. Ah, não. Y não, cara. Não, Y não vai rolar, velho. Meu Deus do céu, cara. Eu vou colocar a única coisa que eu sei aqui. Que é isso aqui. Já sei um jogo. Ah, mano. Eu vou chutar. Mano, se não aceitar, ele foda-se. Mano, Y não sei nada. Meu Deus do céu. Não, não vai aceitar isso. Pode ser a marca e a pessoa. Olha só. Que delícia. Marca ou o... Nossa, calma. Agora você me deixou... Meu Deus. Pensativo. Será que... Será que existe? É, né? Nossa, velho. Sei lá. Não tem como, velho. Ah, sei lá, né, mano. A parte humana com o Itlan eu não sei se tem, não, velho. Ai, qual é o nome daquele jogo que eu acho que se amarra? Beleza, sou sete. Obrigado. Muito bem, velho. Obrigado. Caralho, eu falo demais, velho. Nossa, mas eu não sei escrever, velho. Eu não vou saber escrever isso. Eu tô na dúvida se é junto ou separado, velho. Ah, me ajuda, eu te ajudei. Eu vou chutar, mano. Ah tá, você acha que eu não tinha botado ainda. Alguém me ajuda aí que eu não ajudei. Ai, caralho, velho. Foda-se. Youtuber. Meu Deus. Youtuber. Tira o segundo. Tira o segundo. Não é pessoal lá. Exato. Primeiro que iogurte é com i. É com i. É, ainda assim é o segundo. Yu Yu Hakusho. É um anime. Yu Yu Hakusho é, é bem antigo. Your Destiny. Yes, iogurt. Aceito todo, velho. Não conheço. Yes, não conheço. Iogurt, não conheço. Iogurt, não conheço. Nem conheço o iogurt. é só os dois primeiro o segundo tá errado o terceiro ali pode passar na real e acusa e acusa jogurtado não não, mas ninguém deu stop nisso ninguém deu stop, acabou o tempo tira o segundo Yu-Gi-Oh, pelo amor de Deus ele deu stop sim não deu, não deu stop acabou o tempo olha aí ele ganha assim esse foi o pior Yu-Gi-Oh 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 velho merda né cara Yu-Gi-Oh 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 tem um ter no final ali que comeu viu na marca e no índice ok nossa não pensei em youtube eu pensei em youtube mas não pensei em youtube meu deus e acute verdade eu não pensei em almin em velho, porra, velho eu botei Igor Flemish, velho como é que eu não enganhei isso aqui ainda Yeti foi muito sacanagem, velho, de verdade mas não tava em marca, o IP tava em comida tava em comida, o IP, o IP tava em marca eu entendo que o IP é marca, mas tava em comida eu quero dizer que não userei, velho, velho esse jogo é divertido, foi gostoso mas eu vou admitir que o Y omitiu o to, velho ah, nossa, Y foi pesado, velho muito ruim, muito ruim é, Yeti igual Atlântida, é verdade, foi a mesma exatamente, Yeti é de Atlântida, deve ser de lá esse animal ai, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau